Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai jogar o Gear Shifts. Gear Shifters. Isso, Gear Gifters. Gear Shifters. Gear Shifters. Meu amigo, é até difícil de pronunciar. Eu já não tenho uma eloquência na minha fala. E aí, ainda bem essas palavras difíceis de falar em inglês. Gear Shifters. Gear Shifters. Então, esse joguinho é da Lume School Gamers, que ela disponibilizou a chave aí pra gente, através da plataforma Lorkit. E a gente vai trazer o jogo hoje pra vocês. O jogo já foi lançado já tem algum tempo já. Eles disponibilizaram agora para o nosso canal, correto? Então, antes da gente começar a nossa gameplay, eu sei, eu sei e você sabe também. Você sabe aquele combo que tem que fazer no nosso canal, né? Se você não é inscrito, é a primeira vez que você está chegando aqui. Primeira vez, chegou agora. Primeira vez que você está aqui. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai se inscrever no canal. Vai clicar no gostei. Vai ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E vai apertar aí no botão compartilhar. E vai pegar e vai compartilhar em todos os seus grupos das redes sociais aí. Grupo do trabalho, grupo da escola, grupo do futebol, grupo da igreja, grupo da família. Vai compartilhar essa gameplay e esse vídeo pra que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e acompanhar aqui, igual você faz, que é uma pessoa esperta, uma pessoa sagaz, uma pessoa que esse ano, até o final desse ano agora, vai acontecer algo de muito bom aí na sua vida. Valeu? Tamo junto. E, vambora pro vídeo? Solta a vinheta aí. Fala aí, pessoal. Hoje estamos aqui na tela do jogo aqui, ó. Gear Shifters. Joga aqui esse... Parece um Fusquinha, parece um Camaro, sei lá. Vamos lá, pressiona lá pra iniciar. Eu não joguei nada desse jogo. Só li o trailer dele, só. É a jogabilidade dele. É de vista de cima, é a câmera de cima. Então, parece um joguinho de nave, mas só que você utiliza o carro pra jogar, correto? Ele é um shot-her-up. Como se fosse um joguinho de navinha. É um twist metal? Não é um twist metal. Mas a proposta dele é um pouquinho diferente. Vamos lá, deixa eu ver se tem... O áudio tá até bom, mas deixa eu só confirmar o negócio aqui, ó. Tem controle de volume. Sempre abaixa um pouquinho o volume geral aqui. Pra não ficar tão alto pra vocês. E também pra mim, pra que eu não precise falar tão alto. Se não acaba o vídeo, eu tô sem voz, né? Áudio, controle, progresso. O jogo tá em português. Muito bom. O jogo quando vem assim em português, assim, pra gente. A gente consegue entender mais ou menos. Entender o jogo quando tem história. A gente consegue entender melhor a história, tudo. Aqui, ó. Aqui deve ser os modos de jogo. Tradicional, arcade e máquina mortífera. Tá, vamos no tradicional. Ah, você tem historinha. Em 2063. Vamos ver a historinha do jogo, né? Hora de ganhar o meu sustento. Sim. Sim. Tchau. Tchau. Muito bom. Tem que chegar lá. Então primeiro tem que limpar essa área aqui. Vamos iniciar a missão. O Ali atira. A arma aquece. Está vendo a barriga que tem aqui embaixo? A arma vai aquecendo. Bora pegando. Por enquanto eu estou com essa arma só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O ruim é que o tiro só sai reto. Aquela de barrinha verde vai enchendo a minha energia ali. Regrava-se outra arma. Vamos sair da frente dele. Fazer uma concluída. De boa. De boa. Primeira conquista, né? Vou ter que escolher uma consertar os 20% de dano. Receber 100 de moeda. Está aqui recebeu um diagrama. Eu posso mexer tanto com o analógico quanto com o D-Pad, entendeu? Olha. Eu tenho que sair da frente. Eu tenho que sair da frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é o primeiro boss. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. 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 Essa arma é bem mais forte. O ruim é que o alcance dela não é... O alcance dela não é tão distante. Fase concluída, de boa. Vamos lá, agora vamos com essa arma aqui. Vamos ver que essa arma aqui está... Vamos lá. 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 Ah, droga. Opa, energia. Opa, energia. Pô, eu não vou passar, meu amigo. Segura aqui, ó. Como é que eu não vou passar, rapaz? É um pouco difícil, mas... Depois que tu pega o jeito, é que o carro ainda tá meio pesado. Não tá muito rápido pra esquivar dos tiros. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Opa. 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 Olha aqui, comprei. Pronto, muito bem. Muito bem. Pessoal, não vou dar spoiler do jogo pra vocês. Só mudar a tela do jogo aqui. Como eu estava falando, não vou dar spoiler do jogo pra vocês. Então, galera que está aí interessada no jogo, ele está disponível aí pra várias plataformas. Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox e PC. Valeu? Agradecer mais uma vez a Noonschool Games. Agradecer a Noonschool Games por ter nos enviado essa chave aí através da Lorkit. E, galera, se você assistiu até aqui, não esqueça de fazer aquele combo e compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. Valeu? Tamo junto. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.